Fala pessoal, eu sou a Rebeca Gonçalves e hoje você vai curtir comigo uma festa nordestina. Hoje iremos ao primeiro dia da festa nordestina da cidade Suzano, é a 15ª festa. Então vem comigo curtir uma noite de muita música e comidas típicas. Chegamos aqui pessoal, essa é a entrada. Normalmente não é assim, mas tá enfeitado agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá acontecendo ali gente, uma missa. Está bem enfeitado aqui com bandeirinha, tem várias barraquinhas de comida típica aqui. Vou mostrar pra vocês, tem um parquinho ali na frente. Tá bem diferente né, porque essa é a primeira vez que eu venho também à festa nordestina. Então vou mostrar tudo pra vocês. Já estou por aqui pessoal, vou mostrar pra vocês tudo que eu vejo interessante. Ó, quem nunca brincou de bate-bate hein, era uma das coisas que eu mais gostava nos parques de diversões. Brincar de bate-bate. Eu era bem competitiva, saia batendo em todo mundo mesmo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. Ó, aquela parte lá que sempre tem em festas, em kermesse né, que é a dos brinquedos. Carrossel ali ó. Gente, pra consumir aqui na festa, eu precisei comprar esse cartão aqui e recarregar ele. Aí eu posso ligar pra mim, pra curtir esses dias de festa né, que são 4 dias de festa. Ou no fim eu posso lá, entregar lá pra onde fica a rifa, de uma barraca de rifa, que é a rifa entre amigos. Mas no caso, pra eu consumir aqui na barraca, eu precisei adquirir esse cartão. Tem barraca de acarajé, churrasco, mas acarajé é típico do Nordeste né. Cuscuz ali ó, cuscuz, tapioca. E tem milho verde ali na frente. E outros lanches né, tipo batata frita, que é tipo nacional. Gente, olha só que gostosura. Nossa, isso aqui é pra destruir, isso aí de qualquer dieta. Nossa, tá muito bonito. Pode gravar né. Olha isso aqui galera. Cara. Muito bom. Estamos esperando gente, o show começar. A banda que vai tocar hoje é a banda Deja Vu, eu vou mostrar um pouquinho do show pra vocês. E já deixa o like nesse vídeo. Vamos conhecer o Museu Nordestino. Eu vou entrar nessa campaninha aqui pra mostrar pra vocês o que é que tem aqui dentro. Tem a história aqui ó, da festa nordestino de Cusano. A primeira festa ocorreu nos dias 25 e 26 de julho de 2009. No campo de futebol, no campo de futebol, tem a história aqui ó, uma panela de barro, artesanato aqui ó. Isso aqui é a paróquia Santa Rita de casa. Convidar também para compor no nosso palco a cofundadora do Instituto Vitudes, diretora de desenvolvimento do Instituto e uma das organizadoras da festa nordestina. Instituto. Ó, Mãe Emília, gente. Ó, rala coco. Olha. Eu chamo isso de ralo. Ou não, acho que eu tô falando errado mesmo. Só um perro antigo daqui a pouco. E aqui tem tipo, a Casa do Norte de Rio. Tá bom. A partir de 18 anos, todos os homens, 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 todos os homens. Tem uma área aqui, gente, no restaurante, tipo uma área de praça de alimentação aqui, que você pode sentar e comer tranquilamente. Tem várias opções. A gente parou aqui, gente, nessa barraca aqui, vai pegar um cachorro-quente pra comer. Gente, eu tô invadindo um vídeo de Rebeca aqui, É porque ela não gosta de mostrar assim E é que parou aqui Pra fazer um cachorro quente Não sei se é bem Mas vale a pena, tô com fome Também tô com fome Então a gente tá aqui com o cachorro quente E depois tá pegando mais algumas coisinhas Aqui na festa nordestina Peguei aqui, gente, o cachorro quente Esse cachorro quente custou 15 reais Como eu falei pra vocês É no cartãozinho Todas as barracas funcionam com esse cartão Que aí você vai recarregando Você pode utilizar ele pelos quatro dias de festa Ou você no final pode ir lá na barraca da rifa E trocar pela rifa, né? Meio que o dinheiro não volta Fica pra rifa, mas já por uma boa causa Pra ajudar lá o instituto, né? Como vocês viram ali na história Do museu nordestino, né? Agora eu vou sentar ali na comida Estamos aqui agora na parte do Parque de diversões aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês os brinquedos Agora que tem pessoas brincando, né? Porque quando eu cheguei tava bem vazio Bem tranquilo Mas agora tá mais movimentado Já tem pessoas nos brinquedos E eu vou mostrar aqui pra vocês Mas bate-bate Era um dos que eu mais gostia Peixinho aí, ó Tem esse aqui, galera A barca lá na frente, ó A galera gritando ainda E esse aqui Já tem gente Gente, eu vou olhar aqui um brinquedo em ação Pra ver se ele é realmente legal, radical Porque se for, a gente vai Se eu achar muito leve, aí eu nem gasto meu dinheiro com isso Então eu tô esperando aqui o brinquedo começar E ver qual vai ser a reação da galera Pronto, gente Gente, é esse brinquedo aqui Que eu tô esperando Pra ver se ele é um pouco radical ou não O carinha tá fechando ali E acho que agora vai Ó, chegou Agora foi bom Caramba Caramba Eita, caramba Eita, caramba Agora eu fiquei afim de ir, galera Agora eu fiquei afim de ir Gente, estamos agora na bilheteria aqui Pra comprar os ingressos Pra poder brincar nos brinquedos, né A gente viu aquele E ele vai ser o primeiro que eu vou E eu não podia deixar de mostrar o meu look pra vocês Esse vestidinho, um xadrez coladinho Uma calça leve e uma bota E esse foi o meu look pra curtir a festa nordestina Chega pra cá, galera Abre o som do peado, droga Quem tá feliz, faz barulho, faz barulho, faz barulho Tá na frente Pode soltar, vamos embora, vai Abre o som do peado, faz barulho, faz barulho Abre o som do peado, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho Abre o som do peado, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho Abre o som do peado, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho Abre o som do peado, faz barulho, faz barulho, faz barulho Abre o som do peado, faz barulho, faz barulho, faz barulho Abre o som do peado, faz barulho Pessoal, tô aqui na fila pra tirar foto Entrar no camarim e tirar foto Já tô bem no inicinho da fila Mas olha Já vou tirar minha foto Me diz aí nos comentários Se você conhece a banda Deja Vu E se curte alguma música deles Gente, o show foi maravilhoso Me diverti bastante E agora tô aqui comendo um espetinho, né Antes de ir embora pra casa Mas valeu muito a pena Peguei aqui um chopizinho, né Pra acompanhar o espetinho Não tem aqui uma farofinha Tony já tá ali devorando O espetinho dele Já é fim de festa Amanhã tem mais Então se você quiser vir Gente, são quatro dias de festa Vai até o dia Até o dia 13, domingo Estou indo embora agora, pessoal E esse foi o vlog de hoje Espero que você tenha curtido E se divertido bastante E se quiser conhecer É só vir aqui em Suzane Participar da festa nordestina Se ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações E deixa aquele like Agora Partiu casa E a luz aqui Não tá favorecendo Tchau E até o próximo vídeo Vui Gente, na volta pra casa A gente deu uma paradinha Aqui no PK Tony já tá ali Devorando o auper dele Eu vou comer o meu agora E é isso